Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã. Você vai conferir com a gente as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou na Globo Renault do bairro Glória que preparou uma semana imperdível de ofertas. Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Aqui você já sabe, com entrada ou sem entrada, o melhor negócio é isso daqui. E ainda temos taxa zero. Aproveita, vem essa semana para cá. Semana fecha mês. Não vou perder negócio. Em dois endereços. Aqui na rua 15 de novembro, 3.622 no Glória e na rua Doutor João Corim, 2.200 no América. Então venha logo para cá. Meu nome é Nízio e vou facilitar tudo para você. Vem e me procure. É a semana fecha mês para você fechar o melhor negócio. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você na Globo Renault, Renault Kwid Life, a partir de R$ 32.490. R$ 32.490. Tem também Duster Ouroc Expression. Ela é completa a partir de R$ 59.490. A partir de R$ 59.490. Para esta semana, tem Renault Sandero Step Away a partir de R$ 59.990. R$ 59.990. E tem também Renault Captur a partir de R$ 79.990. Mas na Globo Renault, além da linha zero quilômetro, tem também os semi-novos. E nós preparamos para você esta mega oferta. Livan X60. Ela é 2016 completaça, com apenas 18 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem de R$ 53.300 por R$ 46.900. E além destas, tem muitas outras ofertas, Nízio. Com certeza. Aguardo você esta semana. Semana fecha mês. Não vou perder negócio. Venha logo para cá. Me procure. Vamos facilitar tudo para você. Com entrada ou sem entrada, você já sabe. Vem logo. Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.